Ó, você vai ver agora a situação de abandono em que se encontra um prédio público lá na Cidade de Estância. Põe na tela. Bom dia, Balanço Geral. Hoje, dia 9 de agosto de 2018, estamos na Cidade de Estância, né? Onde a gente está mostrando essas imagens do prédio da antiga Casa da Cultura. Você vê aí o telhado, as condições do telhado. Você vê aí as imagens do piso, ali é o banheiro. Na verdade, a gente não tem como entrar nessa filmagem que a gente está fazendo do lado de fora, por causa do mau cheiro. Aqui as pessoas usam para consumir drogas, até praticarem ato sexual. Isso é um absurdo, né? A depredação do patrimônio público aí nas barbas dos gestores. Bem, nós procuramos a assessoria de comunicação da Prefeitura de Estância. Foi contactada para falar sobre o assunto. Mas até o momento estamos no aguardo de algum retorno, tá bom? Tchau.